Boa lá, mandinha! Nosso primeiro ensaio geral do Fome e Cope. Primeira parte inteirinha. Bora! Um, dois, três! Último! Foi! Gente, tô ficando impaciente Minha fome é pressupense Fome o fio, fome quente Fome o que quer pela frente Fome a língua, fome o dente Qualquer coisa que alimente Fome, fome simplesmente Fome tudo que amante Tudo que seja pra gente É uma fome amissormente Fome tudo que é suficiente Uma fome é tão barante O meu amor que a gente seja Fome, fome eternamente Passado em um prazeite Fome é sempre de ser fome Fome, 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 fome Se vende Fome é lá, devore é lá, devore é lá, devore é lá devora É esse fome É lá, tuttúre é lá tuttúre é lá tuttúre Se eu kibulario uma cinchiga Om sem ch concentrated E eu tegano peço de roma High sèse Bezame cu E se schiana e salve Se você for more Corre Assumas? Alla sombra viewing Fome, fome fome, fome, fome Vá me, fome, fome Vá me, fome coffee Guami fome, fome, fome Fome, fome, fome Come, come, come! Um, dois, três!